Olá a todos, Tintinplays aqui novamente com outro vídeo, outro deck profile e já que a gente está no Edo Pro, outro FTK. Ah, yes, FTKs. Todo mundo gosta de um FTK, todo mundo gosta de perder amigo, então que tal a gente perder alguns amigos com cartas mais novas? É isso mesmo. Ele apresenta o show dessa peça de hoje, Máquina Ruinforce. Máquina Ruinforce, pra quem não sabe, é o Retrain do Máquina Force. Todo mundo conhece os máquinas, né? Eles eram shit e agora são mais ou menos, e agora são ridículos. Tem acesso a um FTK tosco. Então, vamos ler o que o Ruinforce faz, né? Máquina Ruinforce, nível 10, 4600, 4100. Não pode ser Normal Summon de O7. Deve ser Special Summon do seu cemitério, por banir no monstros Máquina do seu cemitério, que os níveis dão 12 ou mais. Ponto final. Quando um oponente joga durante a Battle Phase, pague metade das suas vidas, for cost. Se você fizer isso, negue ativação, e se você fizer isso, corte as vidas do seu oponente pela metade. Você praticamente equaliza o jogo. Ponto. Outro efeito. Se esse card é destruído por batalha ou por card effect, você pode Special Summon até 3 monstros Máquina Banidos, que os níveis dão 12 ou menos. Você pode usar cada efeito de Ruinforce uma vez por todas. Cada efeito. Cada efeito. Hum, será apenas se o Special Summon do Ruinforce fosse condição e cost. Hum, cada efeito. E se fosse todos os efeitos do Ruinforce não estaríamos aqui, né? Vamos começar pro Deck Profile. Primeiro de tudo, como que a FTK funciona? Eu vou explicar mais tarde. Mas vamos pro card, pro card. 3 cópias de Tech Genius, Halberd Cannon, Assault Mode. Ele é nível 12, é Máquina, só que você precisa saber dele. É Invocável, né? No nosso deck. McCloth Astro Mechanical é uma Máquina nível 12, é Invocável. 3 Ruinforce, uma Cidadela, né? Pra make extender caso destruam alguma máquina seu. 3 Máquina Cannon pra descartar as nossas máquinas, né? 3 Dracones porque é nível 12 e 3 Quadrantes porque é nível 12. Agora Magie. Agora os outros dois últimos monstros que é a Máquina Fortress. O Máquina Fortress é praticamente a mesma coisa do Canhão, né? Só que ele pode ser Special Summon do Cemitério, né? Você pode mandar alguma máquina na sua mão. E também ele é o nosso único alvo legal pra nossas duas magias que vão nos ganhar duelo. Vamos começar a falar das magias, né? 3 cópias de Performable Popper Up. É pra gente ir mais fundo no nosso deck, né? 3 cópias de Monstro Gate, né? A nossa estratégia é uma estratégia do Japão. Chamada de Reasoning Gate, né? Onde a gente milla todo o nosso deck pra acessar Graveyard Effects, né? E abusar dos Graveyard Effects. Monstro Gate o foda dela é que você precisa ter no mínimo um alvo legal no deck, né? Então você não pode ter 3 canhões e alguma coisa do tipo, millar seu deck inteiro. Você tem que ter um alvo legal no seu deck, senão a ativação de Monstro Gate será ilegal, infelizmente. Mesma coisa com o Reasoning, você tem que ter um monstro que pode ser Normal Summit ou 7 pra você poder ativar o Reasoning. Agora a gente tem 1 upstart, né? Mesmo esse deck sendo um deck de FTK, a gente ainda consegue ganhar, né? Mesmo o cara tendo 9 mil de vida, ainda dá pra ganhar just fine. 3, Left Arm, né? A Left Arm vai buscar Monster Gate Origining, né? Então, e mais o foda que a Left Arm bane, né? Então tenta o máximo possível não banir os seus monstros máquina da sua mão. Por isso que o canhão tá aqui na lista. 3, Máquina Redeployment. A Máquina Redeployment pode puxar nosso canhão, né? E um dos nossos Fortress. Pra gente ter uma chance maior de encontrar o Fortress lá no final do deck e millar o nosso deck inteiro. 1 Into the Void, né? Diria que tivesse So Bad 3 voids, né? E o máximo possível dentro do nosso deck. Mas não tem 3 voids. 1 Copa do Grave porque eu quero jogar Yu-Gi-Oh! 2 Droplets pra caso a gente go second. E também Droplets se a gente envia monstro da mão. Caso a gente não abrir algum canhão e mais a gente abrir o Reasoning ou algo do tipo. A gente pode Droplets mandar a nossa mão inteira, né? De Monstros Máquinas High Level pra negar as coisas do oponente. É muito bom. Agora o extra deck, né? Vai ser essencial pra esse FTK. Primeiro, um Zeus, né? Porque nosso deck gira em torno de alguns Exises, né? Então é sempre bom você ter um Zeus. O Jogging Out Libre, né? A gente gira em torno de alguns Dunk 10, né? Então é sempre bom ter um. O Topic Dragon, nosso deck gira em torno de nível 10. Então é sempre bom ter um, né? De vez em quando. E além disso, ele é um Negate. O Gustav Max é o nosso FTK, né? Ele vai servir muito útil, né? Daqui a pouco. O Gustav Max é padrão, nível Dunk 10. Desassocia um pra dar 2 mil de damage. Easy, easy. Uma cópia da Revenous Tarantula, né? A Tarantula, ela dá ataque equivalente... Dá ataque e defesa equivalente à diferença da vida, né? Então se você deixar seu oponente com 2 mil de vida e ser 8 mil, você vai ter monstros com 6 mil boost. Uma cópia de Draco Future e o Future normal, né? Porque a gente pode pôr 2 X's on the field, né? E é qualquer X's com o mesmo ranking, exceto o Numbers, né? Agora a gente tem os nossos links, né? Uma a blusa, um B.O.L.S. Soldier of Chaos, unicórnio e fênix pra... Unicórnio, fênix e mascarena pra subir, né? Pra fazer escadinha. Um access code, porque caso a gente tá indo second, a gente pode finalizar a nossa escadinha com um access code, que vai ter fogo e dark pra banir e ativar o seu efeito, poupando 2 cards, que é excelente. Então, né? Esse foi o card por card, né? Do FTK. Eu tenho... Agora a gente vai mostrar como que o FTK é feito, né? Ele é bem nicho, ele é bem improvável de acontecer, mas você pode tentar o seu máximo pra acontecer. O FTK gira em torno de sorte, então vamos pra mão de teste. Ok, gente. Aqui tá a mão, o combo e a jogada. Vamos lá ganhar do oponente. É um FTK logo de cara real numa pessoa. O pobrezinho aqui tá jogando de True Draco, né? E que pena, ele vai morrer. Left arm, manda a mão inteira embora. Puxa o reasoning. Essa reasoning vai ser The Nuts. Pronto, achamos um alvo, né? Agora começa o FTK. Ruin Force, manda seus níveis 12 pra ser banidos e começa a se invocar. Faz um Gustav Max, queima pro 2000. Faz um Link, libera outros Ruin Force. Faz outro Gustav Max, queima pro 2000. Faz outro Link. Ruin Force, Ruin Force. Gustav Max. Gustav Max, queima pro 2000. Outro Link, Overdrive. Ruin Force, Ruin Force. Gustav Max, queima pro 2000. E esse é o FTK. É tudo que ela escreveu. Esse é o FTK, gente. Eu tenho outros exemplos, né? Mas esses exemplos vão ser via replays, né? E vão ser cheios de memes. Então, né? Vamos lá, né? Só pra alguma correção, pra você ver que a sua mão não é ripped. Eu vou tentar fazer o FTK aqui agora. E aí E aí Eu vou tentar fazer o FTK. Eu vou tentar fazer o FTK. Eu vou tentar fazer o investimento do PCK. Eu vou tentar fazer o fingertips do PCK. De leve, tá bom? Tá bom? De leve. Tome aí. Ai ai, o Ruin Force é um ótimo monstro máquina, ótimo monstro para um FTK, péssimo monstro máquina. Então galera, esse foi o vídeo, agora o eu do passado, barra futuro, vai pro CPLAYS pra vocês verem, que legal que é, cheio de memes. Então vamos pro CPLAYS, um abraço, um beijo e tchau. 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 Tchau.